Fala aí galera, eu tô trazendo mais vídeo, pera, fala aí galera, eu tô trazendo mais vídeo pro canal, vai que lente, por favor, hoje a gente vai jogar a Menescast, da Zuleira e eu tô vendo seu nickname, olá senhor tubarão, e aí, sou novo ali na vizinha, deixa a matraca, sou novo na vizinha, o senhor pode me ajudar aqui? Não cara, essa vila é zumbi, desculpa, todos os habitantes morreu, agora eu tenho que sapatear na plantação, por quê? Porque eu sapateio nas coisas Então tá, deixa eu ajudar aqui, eu preciso trabalhar Então bem, pega esses negócios aqui da plantação, pega tudo que tá na plantação, não deixa nada não, deixa nada pra ninguém não Pera, deixa eu ativar o PVP Pronto Oi Permito Te bate Oi, velho Não, volta Matei Para, para, para Tira isso daqui, por favor, tira isso daqui de mim, por favor Impossível Pera, vou pegar uma picareta aqui Bora, ajuda o padre comigo Bora logo, meu irmão, trabalhar nas campinas Tô pegando aqui, tô tirando essa areia Areia não, outra é de aranha, hein, é de mim Essa daqui vai entrar na minha casa Casa Olha, a gente não tá em uma ilha Que maldição Ó, pega as coisas aqui do baú Te ajuda Que houve Olha o que eu tenho Já volto, não vem aqui Opa, encontrei uma Morre aqui, mida Mata o zumbi Deixa eu vir aí Deixa eu ir aí, ó Deixa eu me atacando Mata Deixa eu matar Ai, eu me atacou Eu sou colar, mamãe Olha o seu balão Vai me atacar, né? Vai me bater Pronto, matei Ai Ô, mamãe Como você conseguiu essa espada de diamante? Eu dei barra give, uai Você acha que eu sou burro? Não, vamos Você também pode dar barra give Sério? Aham Aqui, ó Não, aqui, ó Na minha mão Meu Deus Sobe Almas muda Elas vão mudar Do nada Eu posso mostrar Minha verdade Identidade? Mostra aí Continua falando O que você está fazendo Aê Que agora eu te mostro Tá Enquanto isso Eu vou explorar Esse caso Eu sou assaltante Sou assaltante Vai assaltar Tô assaltando Aqui, ó Lá de uma Isso me churuca Oi, ovelha Meu Deus Agora vem cá Vem cá Eu vou matar Todo mundo Tô procurando Aqui, ó Agora eu vou Pro Real de posse Qualquer coisa Você me encontra lá Tá bom? Vou Vou pra um Pillager Real de posse Matar os bichos Bicho Pera Eu tô indo Colocate Ou será que Eu procuro Galera, se inscreva E já comenta O que você achou Do vídeo Verdade Porque é Aqui, ó Vai, craft da zoeira Deixa eu procurar Aqui O que que eu quero Pila de Pode Pode dormir? Ai O que foi Você está rindo? Ô, vi Ô, véi O que você está rindo? Vem aqui, não Vem aqui, não De nada, uai Isso que vem Engraçado Tá bem engraçadinha, vai Tá bem engraçadinha Ah, socorro Essa madeira Não cabe não Vem aqui, ó Quer ver a minha casa? Bora, você Eu vou ser a médica Peraí, o que? Tá rindo o que, macho? Ô, reio Me devolve a minha cama Vamos pro Pillager Outpost Ai, desculpa Opa, peraí Opa, peraí É, te tem Tá, qual é? Não Não, não, mano Não faz isso não Agora Vamos lá Pra o Pillager Outpost Vamos enfrentar Pode jogar normal Dessa vez? Não, não Tá bom Eu vou usar Gente, eu vou usar A minha skin Que eu mais gostei Ok 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 Cadê tu pra me te mostrar? 104 124 124 124 É a zoeira A zoeira Ok Homem lagosta Homem lagosta Meu Deus Eu tô aqui Eu tô aqui Ai, eu tô me afogando Oi, mano Eu tô uma criança Ô, vem Não carrego o negócio nunca Peraí, gão Tudo beleza? Tudo beleza? Só me dá assaltante Tudo beleza? Zada Que isso, mano? Você tá No Pillager Outpost Pro bloco Embaixo de você Você tá No Sobrevência E eu tô no Criativo Deixa eu mudar Pro Sobrevência Não, que eu vou sair daqui Ai Quebra o bloco Que tá embaixo de você Me ajuda aqui Caramba Ai Mano Eu já Não tenho Ai Ô, bicho Morre Morre, diabo Morre Diamante Não, eu coloquei Um pra Obrigado Eu tô achando Que eu coloquei No diamante Agora vou fazer uma Revolta Revolta contra Os Pillager Agora eu teleporto Pra você, tá? Teleporta pra mim Eu tô aqui Em cima Da torna Ok Se tu quer mais vídeos Que nem esse Comenta, tá bom? Eu Não, eu tô falando Com os inscritos Vem cá, vem Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Quer brigar comigo Quer brigar comigo? É maldito Vem 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 logo, cara Que eu tô com o meu coração Deixa eu dar A spawn point Tá bom, chama aí Pronto Se o vídeo acabar Acabando do nada Pessoal É por causa do meu espaço Tá bom? Depois eu faço a parte 2 Deixa eu fazer uma porta Vem, deixa eu fazer uma porta Mano, eu fiz muito Hoje não Desculpa Não sei o que eu falei Eita Bom Vou matar esses Pillage Nossa Ah não, tu pegou um inventário Ah não, tu pegou um baú Ah não, não tinha coisa muito boa não Ué Mentira O que foi? Eu pulei dali Vem cá Vem, bicho Vem, monstro Vem, monstro Vou matar todos vocês Mano, eu vou morrer Vou fazer 10 pra minha casa Outro Não vem não também Não vem não também Não vem não Mano Foi Eu pulei isso aqui duas vezes sem perder uma vida É assim que é Minecraft Mano O que? Tá fazendo o que? Pegando cana aqui Que brotou do chão Não é assim não? Bolso, bora jogar normal, sério Não cara, é Minecraft da zoeira o nome do bicho Então a gente tem que voar Não, você não vai fazer isso, cara Mano, desculpa Não Mano, você me obrigou Não Não Você não vai fazer isso, velho Mano, você me obrigou a fazer isso Não, velho Não, velho Você não fez isso Não, velho Você não 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 O que é isso? É isso Foi isso Não, velho Não pode ver isso Não, velho Não Meu Deus Obrigada.